É que ele só tem barriga, é que ele só tem barriga, desculpa-me o comentário. Olha, coesia arranjamos, não foi um aniversário, por fim direto o tempo de universidade, mas agora é ao contrário, desculpa-me o comentário. É bonito este sinal, enquanto estava a cantar, chegou-me uma informação, um pedido especial, que eu canto toda a semana, que hoje está de parabéns, até a barra cabana. Os parabéns para a bombeira, parabéns menina Mariana. Eu vi hoje aqui continuar, a cantar a de carrada, e eu até sou um bom rapaz. Eu até sou um rapaz, olha disse a esfera bobeira, e eu disse até sou capaz. Estou continuando a cantar, estou continuando a cantar, Para rapazes e raparigas, eu defendi a todas as meiras, tu defendo-o das cantigas. Para rapazes e raparigas, para rapazes e raparigas, uma cantiga e essa vida, e agora para a bombeira, muitas felicidades na vida. Agora para os cantadores, agora para os cantadores, ao toque da concertina, já que falaram na bombeira, o Marcel, assim a vida, vai buscar o caminhão, porque ao toque da concertina, e pega em duas mangueiras, e enfim, tudo o que vai ser. Mas, coitada da menina, mas, coitada da menina, numa doente, este serão, nós demos-nos parabéns, foi tudo bom em canção, e ela já tinha comentado hoje, Ai, com tanta intução, ai, quer dizer, deixou cair, o fino que tinha na mão. Cuidado, oh minha gente, cuidado, oh minha gente, louvados sejam senhores. Louvados sejam senhores, é bombeira voluntária, vou-lhes herdar os meus louvores, mas cuidado com estes dois, que são bombeiros a sapadores. Com os meus colegas cantadores, com os meus colegas cantadores, o dia o agudo nem tem inveja, vim para cantar no improviso, de quem nesta noite se beija, pode aí buscar o autotanque, mas é cheio de cerveja. Olha quanto há mangueira, olha quanto há mangueira, que sou rapaz com princípios, Marcelo, tu tem cuidado, que sou rapaz com princípios, é que eu e o maroto, olha, não temos os teus vícios. Porque eu tenho benefícios, porque eu tenho benefícios, nem a arte de improvisar, se tivesses os meus vícios, acredita que ias-te estar. Vou-te dizer a cantar, vou-te dizer a cantar, no outono vai a folha, vou-te dizer, meu amigo, toda a garrafa tem molha, se achas que eu sou desses vícios, no outono cai a folha, e se eu fosse panueiro, toda a garrafa tem molha, e virava-me para vós, punhavos como um chapéu de um trolha. Tu és a palha da trulha. Eu nunca lá pus-me a roelha, nunca lá pus-me a roelha, e na verdade não convém. Na verdade não convém, Marcelo, tu já desculpas, tu vais-me desculpar bem, que olha, com essas calças brancas, já não me engana ninguém. E dizê-lo já convém, e dizê-lo já convém, olha que não tenho sarilhos, olha eu tenho sarilhos, mas que tu estás a duvidar, olha aí que eu me maravilhos, agora andei, podes perguntar, ali há banho dos meus três filhos. Olha aí, olha aí, e sei-me, me terei sarilhos, e sei-me, me terei sarilhos, há um urso e a ursa, olha aí, eu não te chamei nada, a tia que recebeu a carapuça. se experimentasse e ia gostar, se aprendesse e ia gostar, escuta bem, oh camarada, escuta bem, oh camarada, aquilo que eu te vou dizer, a cantar a desgarrada, é como uma saída de emergência, escuta bem esta quadra, olha que sair sai tudo, e entrar não entra nada. Vou a cantar a desgarrada, vou a cantar a desgarrada, do início até ao fim, a mim também não entra nada, é assim que eu passo em mim, com respeito aqui ao Tiago, sou um cantador de roda, com respeito às calças brancas, sou um cantador de roda, acredito ao Tiago, que é assim que está na voz. Mas o povo já prova, mas o povo já prova, não me vais lamar a maldeção, é verdade, está na moda, na moda em Portugal, olha aí para aquela senhora, ela tem umas calças iguais, meu amigo tem a calça, meu amigo tem a calça, olha que isto traz inveja, você parece o Presidente, o Presidente da cerveja, mas vou-lhe dizer agora, a cantar a desgarrada, ai treta parece tensita, mas no final não faz nada, e a cantar a desgarrada, e a cantar a desgarrada, foi aquilo que eu vim a ouvir, até já está encostado à mesa, e cantigas eu vim a ouvir, olha já está cheio de medo, desgraçado já foi fugir, e olha quanto ia às calças, e olha quanto ia às calças, a cantar a desgarrada, e a cantar a desgarrada, tu dizes olha que é da moda, eu escutei-te, oh camarada, mas olha que isto é uma moda, uma moda meio a manueirada, digo esta, não digo nada, não me marmo em campeões, são pontos fundamentais, vou-te dizer meu amigo, que são pontos principais, se quiseres cantador, eu arranjo-te umas iguais, e com respeito ao estilo, e com respeito ao estilo, com uma ideia acertada, isso só são pontos de vista, canta bem, oh camarada, por tu teres uma ideia certa, cantigas à desgarrada, não quer dizer meu rapaz, que a minha ideia esteja errada, beijinhos para a minha mala, beijinhos para a minha mala, que agora vai-se embora, que agora vai-se embora, deixa-me cansar baixinho, ai já lhe passava da hora, mas o povo não demora, mas o povo não demora, é tão bonita esta festa, deixa-te estar assim meu amigo, numa calça como esta, que agora vai-se embora, que agora vai-se embora, que agora vai-se embora, tu devias ter igual, dá para as novas, dá para as velhas, que ainda iria combinar melhor, os brinquedos das velhas. É. 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 Se tu lhe o ego nem se importa, olha quando chegares a casa, Vejo-se sacos, olha aí a porta. Querias-me dar umas calças iguais, querias-me dar umas calças iguais, Que só me escuta quem me quer. Que só me escuta quem me quer, olha a agradecções de bom agrado, Que isto venha para um qualquer, e servia para oferecer, olha a oferecer à minha mulher. Não digo isto a um qualquer, não digo isto a um qualquer, Porque fazes boa parelha, para oferecer à tua mulher. O Marcelo a semelha, oferece antes amigos, os brincos que tem de ouro. Vou-vos dizer, meus amigos, vou-vos dizer, meus amigos, Nesta hora canto assim, eu ponho um olhar para a mesa, Canto assim porque enfim, e se a cerveja está a acabar, A cantiga está a chegar ao fim. Porque o meu cantar é sim, porque o meu cantar é sim, Para este efeito se destina, Hoje aqui já não há vindo, E também já não há vindo, E até o camaramén, Já se acompanha na concertina, A sinistra é para acabar, A sinistra é para acabar, Até fico amarejo, Eu sou a terra do rei, Até lá existe um castelo, Um abraço meu Diogo, Um abraço meu Marcelo, Obrigado meu amigo, Você já me está a tirar a dor, É que eu estava a cantar, Com cara de sofrer, Agora vai-lhe estragar o fim, Umas palmas para o Senhor, Vai pagar com valor, Vai pagar com valor, Sou o rapaz que é importante, Já se aponta na concertina, É que ele está de férias, o dia 8 não é imigrante E para passar o dia em casa, a mão direita trabalha bastante Estou continuando a cantar Estou continuando a cantar Cantigas neste instante Cantigas neste instante Malastro dos britos das orelhas É momento importante Tenho medo do valor das nossas cantigas Tem valor de vida O português imigrante O português imigrante O Marcelo já sorriu Com despeito que é importante O Marcelo assim serviu O Tiago aqui esta noite O Marcelo já sorriu Também vai precisar da direita Porque a mulher está de férias Obrigado pelos pinos Obrigado pelos pinos Sou um cantador comum Se a cantiga ia terminar Eu não fico em jejum Agora, ó meus amigos Dá mais um a cá Vou armar o trinta e um Vou armar o trinta e um Não sei porque te manifestas Desde já muito obrigado Pelos quatro finos cestas Desde já o meu abraço Não te chego a roubar o pelo Olha, tens tudo em demasia Já só te falta um cabelo A boa vontade está lá Porque o meu cantar é assim Desde já muito obrigado E dou-te um abraço no fim Para que esteve a escutar Mas deixai que eu vos digas Desde já muito obrigado Rapazes e raparigas Por ouvir o improviso Nesta forma das cantigas Olá, raço, meu Marcelo Já cantei contigo outras vezes Desde uma terra bonita Um barco de canabeses Digo, eu acho que é primeira Olha que isto é mesmo assim Mas olha, não vai ser a última Que hoje cantamos assim Obrigado, gente boa Desta forma como queixo E um abraço a quem está Aqui nas terras do peixe Eu nem me balar ao desleixo Eu nem me balar ao desleixo Faça a quadra, faça a rima Faça a quadra, faça a rima A mulher até já lhe fugiu Mais abaixo ou mais acima Olha, hoje vais para a casa dele Vai dormir em fonte de lima Porque para cantar e assim Um dia o agueu além a foto Olha que ela fugiu mais cedo Olha já fugiu, foi com outro Eu ainda vou continuar a cantar E ainda vou continuar a cantar Que antigas os desafios Que antigas os desafios Olha que isto só pode acabar Vamos todos viver em vazio A caninha verde Se não houver desconfio Se não houver desconfio Sou cristão, não sou ateu Com respeito ao Tiago O Marcelo já percebeu E com respeito à mulher eu O povo já entendeu Eu não me vou meter nesta hora Num assunto que não é Agora para terminar Agora para terminar Já vos digo, pois então Ainda vai durar mais uma Eu já tive a perceção Cantei mais uma cada uma E termina na minha mão Está combinado? Boa, Maida Está bom Bota Mas caso a gente não chegue Há tanta alegria Se alguém me levasse a mulher Era o favor que me fazia Palo de barriga vazia Palo de barriga vazia Então estamos a chegar ao fim Só falo assim nesta hora Que ela já não está ao pé de mim Obrigada, obrigada, gente Eu sei que é isso tu aprovas Obrigado a quem gosta Não é esta que comprovas Mas um ano nós cumprimos E para o ano eu sei que renovas Ai viva a ponta do Lima Ai viva as feiras novas Ai viva a ponta do Lima Ai viva as feiras novas Amém A hora é que está a cantar E aquilo que ouvi Ai mostrou o milho rabo de saia E ele fugiu logo aqui É o melhor isso para ti Deve estar ali Foi a cantiga que eu ouvi Foi a cantiga que eu ouvi E é isto que eu vou dizer E é isto que eu vou dizer O poder de cantar com voz O de baixo foi um prazer E é mesmo para acabar E é mesmo para acabar E estes momentos são lindos Já tem a garganta a falhar Já canta há quatro dias seguidos Eu vou dar a areia de rabeira Eu vou dar a areia de rabeira Sou cidadão português Vai cantar hoje aqui com voz Sou cidadão português Espero-vos encontrar e ao longo Nem que seja nos arcos de baldebês E Deus queira que nós amigos Voltemos a cantar outra vez Então chegou a minha vez Então chegou a minha vez As cantiga sai do peito Obrigado ao Diogo Que as cantiga sai do peito Batei palmas para o Diogo Porque eu sou tipo sujeito E batei para o Tiago Que é um cantador de respeito Na hora de terminar Na hora de terminar Há um grande e há pequena Foi um gosto, meus amigos Não trouxe ideia serena E dois de vir às feiras novas Confesso já valeu a pena Nela hora de terminar Eu canto uma verdade Batei as palmas voar E viva a nossa amizade Este é mesmo para terminar Com as concertinas nas rodas Um abraço deixo no ar E viva a nossa feiras Viva a nossa amizade